Olha isso aqui, bilionária mais jovem do mundo é brasileira, conheça a vida de luxo de Lívia Vojt. Aos 19 anos, Lívia Vojt entrou pra lista dos bilionários do mundo feita pela Forbes. Mano, sério, o capitalismo é doentio. Por mais que a gente esteja inserido nele, é doentio. Lívia Vojt, 19 anos, está na lista da Forbes dos bilionários do mundo. Herdeira da WEG, uma gigante brasileira que fabrica motores elétricos fundada pelo avô Werner Ricardo Vojt. Ela possui uma fortuna de 5.5 bilhões de reais, enquanto tu tá aí chorando pra pagar a conta de luz, eu tô ligado. Mas tu tem noção de quanto isso é doentio, mano? O acúmulo de riqueza, tá ligado? Porque é muito gritante, né mano? Nessa lista da Forbes tem muitas outras pessoas que ainda são mais ricas que elas. Mas todas essas pessoas juntas detêm uma quantidade de capital que mudaria a vida de muita gente. Insana, parceiro. Essa menina é estudante de psicologia e toda sua fortuna foi herdada do avô. O Instagram dela tem menos de 2 mil seguidores, ela prefere se preservar dessa forma. E aí na matéria tá escrita assim, apesar de crescer bilionária, durante a infância ela gostava de coisas simples. Como ficar na natureza e andar de skate com o pai. Enfim, as pesquisas sobre essa menina cresceram muito na internet. E eu acho que esse interesse todo é muito das pessoas querendo só ver como é, tá ligado? Como é ter tudo? Herdar? Como é você querer algo e poder comprar? Tá ligado? Eu acho que tem muito disso. Comenta aqui o que tu acha.